Fala pessoal, beleza? Aqui é Tote Cavalcante seguindo com o tutorial de redes neurais convolucionais A gente está trabalhando com a base de dados CIFAR-10 e o baseline VGG-3 Nessa aula a gente vai aplicar a técnica de regularização chamada Weighted Key Antes de seguir eu peço que vocês se curtirem o conteúdo aqui do Código Fluente Divulguem nas redes sociais de vocês, divulguem com os amigos Passem lá na página do Código Fluente no Facebook para dar um joinha Se inscrevam aqui por esses links de afiliados que eu deixo aqui para vocês Na Hosting DigitalOcean e One.com Eu deixo aqui também o link da Digital Innovation Tem vários bootcamps e cursos gratuitos, bem legais Aqui são outros canais que eu tenho no YouTube Aqui o canal do Código Fluente com todas as playlists Os outros são canais de música Aqui o link para o notebook da aula Eu rodei todo o código desse notebook aqui localmente na minha máquina Para poder conseguir fazer com 100 épocas Por causa do limite lá do Google Collab em relação a conta gratuita E eu só consegui rodar com no máximo 68 ou 69 épocas Então por isso eu rodei localmente Como eu fiz na aula passada Nossa, está começando a cair uma chuva aqui Toda hora dando trovão, relâmpago Enfim, vamos seguir aqui Então a gente vai trabalhar com essa técnica de regularização Chamada Weight Decay Na aula passada usamos a técnica de regularização Chamada Dropout O Dropout não depende da modificação da função de custo ou perda Já o Weight Decay ou redução de peso Que é a técnica que vamos explorar nessa aula Precisa da atualização da função de perda Para penalizar o modelo em proporção ao tamanho dos pesos do modelo Assim como o Dropout O Weight Decay ou redução de peso É um tipo de regularização usado para controlar o overfitting do modelo Origem do Weight Decay Classificação de imagens é um trabalho complexo para uma máquina E em geral, dados do mundo real são bem complexos Com muitas variáveis envolvidas E para resolver problemas complexos Precisamos de soluções complexas Ter menos parâmetros ou variáveis É apenas uma maneira de evitar Que o modelo fique excessivamente complexo Mas, na verdade, é uma estratégia muito limitadora Porque não podemos perder informações importantes Mais parâmetros significam mais interações Entre várias partes da nossa rede neural E mais interações significam mais não-linearidades Essas não-linearidades nos ajudam a resolver problemas complexos No entanto, não queremos que essas interações saiam do controle Então, se penalizarmos a complexidade Ainda usaremos muitos parâmetros Mas, evitaremos que o nosso modelo se torne muito complexo Foi assim que surgiu a ideia da redução de peso Já testamos 100 épocas com o Dropout Agora vamos testar 100 épocas com o Weight Decay E na próxima aula, a gente vai utilizar a técnica de regularização Data Augmentation O aumento de dados E a gente vai comparar as três técnicas Dropout, Weight Decay e o Data Augmentation Para ver qual delas que deu mais certo Que conseguiu fazer o modelo sair melhor Com a precisão melhor Então, vamos aqui à definição do modelo O Dropout a gente vai tirar Eu deixei aqui comentado, está vendo? Onde a gente tinha colocado na aula passada A gente pode tirar Mas, eu deixei assinalado aqui Como comentado em vermelho Só para saber que a gente Isso aqui não vai entrar no código Na verdade, o que vai entrar É isso daqui Né? Nessas camadas aqui, ó Convolucionais, 2D Aqui, aqui E aqui na... Nessa camada Depois da Flatten, né? Nessa camada Dance Então, o que vai mudar no código É isso Dentro da Define Model O notebook é basicamente o mesmo Então, aqui Quem quiser rodar Na máquina local É só instalar o Anaconda E aí criar o ambiente Está lá o TensorFlow no ambiente Na aula passada Eu expliquei mais ou menos como fazer Deixei um link também Para quem quiser Saber como é que faz Para instalar o Anaconda Mas é muito simples É... E aí ele já vai te dar Um monte de coisa pronta E é fácil você criar Os ambientes aqui também Então... Como é que você vai fazer? Eu vou fazer aqui rapidamente Eu estou abrindo aqui Eu estou abrindo aqui o Anaconda Ele fica abrindo um monte de Terminal Python Está vendo? Ele abre e fecha Mas basicamente A gente vai Primeiro Ativar o ambiente Que a gente criou Na aula passada E instalou o TensorFlow Está aqui Ele só fica desse tamanho aqui A menos que isso Ele não vai Então, ó Aqui, ó Eu escolho o meu ambiente É fácil de criar Eu mostrei mais ou menos Na aula passada Como que faz Pronto Agora eu já estou nesse ambiente Aqui, ó E aí você tem que instalar O que você vai precisar No meu caso aqui Eu instalei Nesse ambiente Eu instalei o Jupyter Por isso que aqui Ele está como Launch E não como Install Como esse daqui, ó Por exemplo Que não está instalado Esse Glue Vis E vou usar esse cara daqui Primeira coisa Vamos abrir esse Prompt aqui Com o ambiente TensorFlow ativado E nele A gente vai entrar Na pasta aqui, ó Onde está O notebook Vou dar um CD Change Directory E o diretório Na pasta Vou dar um CLS Ó, estou dentro dessa pasta Que eu mostrei ali Essa pasta daqui, ó Isso aqui é o post da aula passada E eu vou copiar isso daqui Eu vou deixar no post dessa aula também Isso daqui Eu quero rodar o tensorboard E quero Nessa porta aqui E quero jogar os logs Eu quero ler, aliás Desculpa Os logs Para montar Os gráficos Dessa pasta logs Então eu vou copiar aqui Antes de começar a treinar a rede Antes de começar a treinar a rede Porque aí ele vai Criar essa pasta log E colocar os dados aqui Durante o treino Ele vai jogando nessas pastas aqui Né, do log Para poder montar Um gráfico assim Então Deixa eu deixar aqui Na memória E aí vou abrir aqui de novo Ó O CMD Vou entrar na pasta E aí sim Depois de deletar a pasta lá de logs Essa daqui Né Que eu Não Deletei aqui No meu caso E aí é só rodar esse comando aqui E dar o Enter Né Que isso aqui vai ficar Aqui ó E aí você vem aqui Opa Vamos abrir aqui O Júpiter E aí ó Ele abre assim Opa Pera aí Abre aqui a pasta E aí você procura aquela pasta lá Onde está o notebook No meu caso Aqui Python Neural Network E aí você abre o notebook No caso Vamos ver isso daqui Ele vai abrir aqui Ó O 8DK Aula 28 Tal É exatamente o mesmo notebook Para rodar você clica Dá um Ctrl Enter Ou vem aqui Dá um Run Vai rodando cada célula Eu não vou rodar aqui Porque eu já Rodei Aqui não vai mostrar Porque Ó Aqui são as 100 épocas O gráfico não Ah Deixa eu ver aqui Ah mostrou Ó O meu gráfico aqui Beleza E aí para rodar Você vai Rodando Célula por célula Até chegar nessa daqui Ó Que é a que vai demorar mais Que é justamente O treino da rede É onde a rede Vai começar o treinamento Por 100 épocas E aí eu deixei Liguei de noite E no outro dia de manhã Rodei Essas outras duas Células Porque como ele consome Muita memória É legal você deixar O computador fazendo só isso Para não dar pau Entendeu É um processamento Bem pesadinho E Para acelerar Esse processamento As pessoas Têm usado muito GPU Que é um processador De placa gráfica São processadores Mais simples Que fazem cálculos Mais simples Mais específicos Mas eles fazem Esses cálculos De uma forma Muito 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 Mais rápida Do que uma CPU Normal Então as pessoas Passaram a usar Processamentos Em GPU Além de processamento Em CPU Aqui localmente Eu estou fazendo Só com processamento Em CPU Até porque minha placa Gráfica Não é lá Essas coisas Então Estou usando só CPU mesmo Mas lá no Collab Você tem a opção De Deixa eu Vou abrir Vou abrir já No Collab Para a gente Ver o código Lá Apesar que Lá eu não rodei O código Só rodei Aqui localmente Mas eu vou abrir Lá Porque eu tirei Uns prints Coloquei Esse resultado Tirei o print Disso aqui E coloquei lá Também Mas lá você Tem a opção De comprar Processamento Depois Depois eu volto Aqui Para mostrar Aqui Fica mais fácil De ver Porque ele tem Essa Opção Aqui Da gente Ver Essa bolinha Aqui por exemplo No gráfico No print Não dá para ver Isso Depois eu volto Aqui para a gente Analisar A saída A gente Viu aqui Que a Acurácia A precisão Foi de 74.84 De acerto Por cento De acerto Ou seja Foi menor Do que Utilizando Dropout E aqui Está o notebook Que eu vou deixar O link Para vocês E aí Se vocês quiserem Rodar Esse notebook Localmente Vocês baixam Aqui Deixa eu ver Fazer download Aí você pode baixar Como código Python Ou Código Com essa extensão Aqui Que é do Notebook Que mistura Markdown Isso aqui Com células De código Então você vem aqui Arquivos Fazer download Baixa Se você quiser E aí Localmente Você roda Da forma Como eu mostrei Usando O Júpiter Do Anaconda Então é isso O código É exatamente O mesmo Da aula passada O que mudou É aquilo Que eu mostrei Lá no post Que eu coloquei Em azul Que é justamente Aqui na definição Do modelo Que a gente Está utilizando Esse Kernel Regularize L2 L2 Com 0.001 Aqui Aqui Todas as Conv2D Aqui também Nesse bloco Nesse bloco 3 também E aqui Na Na camada Dance E o dropout Está comentado Posso até tirar ele Eu vou tirar Só para Ficar mais Enxuto Isso aqui Era só para mostrar Para vocês Que nesse caso Aqui Desse teste A gente Não está Utilizando Dropout Que foi o que a gente Utilizou na aula Passada Depois A gente pode Misturar As técnicas E ver O que é que dá E aqui A saída Eu coloquei Aqui na mão Mesmo Porque como Eu não rodei Aqui Não tem uma célula De saída Desse código Aqui Nem o treinamento Da rede E aqui O print Lá Do Do gráfico Que eu rodei Lá na minha Máquina local Esse aqui Só que aqui A gente Infelizmente Não tem a opção De Interagir Aqui com o gráfico E aqui A análise O Dropout A gente conseguiu 87.19 De acurácia Que aliás Deixa eu Aqui vou colocar Com vírgula Também Já que no de cima Eu coloquei vírgula Beleza Agora Eu vou voltar Lá no notebook Para a gente Estar uma analisada No código E finalizar A aula Então voltando Aqui ao meu notebook Local Do Júpiter Do Anaconda Aqui a saída Da rede Ela conseguiu Acurácia Uma precisão De 74.84% E aqui está O gráfico Gerado Dos logs Você vê que ele Cresce Aqui Mais importante É a linha Azul Que são os dados De validação Até a época 20% mais ou menos A rede está aprendendo Depois ela meio que Estabiliza aqui Em torno do Valor final Que é 74 Quanto foi? 74.84 Você vê que aqui Fica quase como Uma linha horizontal Aqui E aqui Nos dados De treino Que são os dados Que ele conhece Porque treinou com Que é a linha Laranja Ele vai até mais Em cima 99.9% E tal E aqui ele Estabiliza Também numa linha Horizontal Mas esses são os dados Que ele tinha o gabarito Digamos assim Quase como se a rede Decorasse os resultados Então o mais importante Aqui É a linha azul E aqui o gráfico Da perda Que ele teve Durante o treinamento Ele vem diminuindo A perda aqui Na linha laranja Que é a linha De treino Dos dados de treino E aqui ele Diminui Com os dados De validação Ele vem Diminuindo a perda Também mais ou menos Aqui até A época 20% Depois ele sobe Começa a errar Errar Depois desce E acaba aqui E é isso pessoal Por essa aula É só Se tiverem curtido Divulguem nas redes sociais De vocês Sugiram tutoriais Façam comentários Divulguem com os amigos Passem lá no facebook Do código fluente Para dar um joinha Se inscrevam aqui Nesses links Que eu deixo para vocês Aqui na hosting Digitalocean E one.com Para conhecer gratuitamente O serviço Dessas empresas Aqui são os meus links De canais do youtube Aqui o canal Do código fluente Com todas as playlists Lá embaixo tem um link Para doações Importante É isso Valeu Obrigado Até a próxima E bons estudos Na próxima A gente vai ver Eu nem falei A gente vai ver Data augmentation A gente vai Explorar essa técnica E ver A diferença Em relação As outras duas Que a gente já Explorou Valeu Obrigado Até a próxima E bons estudos